Mas a bombeiro toca aí, e o triângulo pode entrar Samponeiro puxa o pole, e o forró vai começar Mas a bombeiro toca aí, e o triângulo pode entrar Samponeiro puxa o pole, o povo de Deus quer dançar E o triângulo pode entrar 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 Acreditar E o triângulo pode entrar Então eu quero convidar E o triângulo pode entrar 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 Um certo dia, à beira-mar, Apareceu um jovem galinha, Ninguém podia, imaginar, Que alguém pudesse amar, Do jeito que ele amava, Seu jeito simples, Em conversar, Tocava o coração, De quem o escutava, E o seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Naquelas praias, Naquele mar, Naquele rio, Em casa de Zaqueira, Naquela estrada, Naquele sol, E o povo a escutar, Histórias tão bonitas, Seu jeito amigo, De se expressar, Enchia o coração, De paz tão infinita, E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama, Sua fama se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Em plena rua, Aquele chão, Naquele poço, Em casa de Simão, Naquela relva, Em entardecer, O mundo viu nascer, A paz de uma esperança, Seu jeito puro, E perdoar, Fazia o coração, Voltar a ser criança, E o seu nome, Era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou, E todos vinham ver, O fenômeno do jovem pregador, Que tinha tanto amor. Um certo dia, Ao tribunal, Ao tribunal, Alguém levou, Um jovem galileiro, Ninguém sabia, Qual foi o mal, E o crime que ele fez, Quais foram seus pecados, Seu jeito honesto, Em denunciar, Em denunciar, Mexeu na posição, De alguns privilegiados, E mataram a Jesus de Nazaré, E no meio de ladrões, Puseram sua cruz, Mas o mundo ainda tem medo, Ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor. E no meio de ladrões, Ninguém mais diferente, Então, Ainda tem medo de Jesus, E o fim de ladrões, E não peguei cruzem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E a sua vida Legenda Adriana Zanotto 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 Esse é o povo feliz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto